Começamos com a Fórmula Júnior que teve como campeões Gabriel Ropi e Bruno Bortoncello. Já na Fórmula 1.6, quem levou a melhor na primeira prova foi o piloto Fernando Stedley e na segunda Ismael Torezan. A Copa Fusca também movimentou o Autódromo de Santa Cruz do Sul. Na Fórmula 1, Thiago Takagi venceu a etapa na classe A e na B, vitória da dupla de Porto Alegre Leandro Silva e Sérgio Rocha. No Marcas e Pilotos, os donos da casa fizeram bonito. Fernando Júnior e Enio Vermut Júnior cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar na classe A. Já Christian Petrol foi campeão na B e na N, quem levantou a taça foi o piloto Paulo Flores. Agora, preste atenção nesta imagem. O carro 31 de Celso Schuller capotou na reta. Apesar da violência do acidente, o piloto nada sofreu.